Foi uma festa de vida com talibri, uma vidro na mesquia agotou A meia-luz com Johnny Ripper, o tempo do que você sonhou Já tira a velha tua energia, vai dançando negar tua mão Da noite inteira passando o segundo, o tempo grama fica a casa Quase tu fiz a besta, em vez de todo o seu de meu bem Da minha fantasia, meu mundo é você Obrigado O play, o tal, do you wanna dance? E te abraçado, do you wanna dance? Levar você Obrigado O play, o tal, do you wanna dance? E te abraçado, do you wanna dance? Levar você, meu sol, do you wanna dance? Foi uma festa de vida com talibri, uma vitro na mesquia agotou A meia-luz com Johnny Ripper, aquele tempo que você sonhou Se tira a velha tua energia, ele sempre pega a tua mão Da noite inteira passando o segundo, o tempo grama fica a casa Fazendo o fim da festa, em vez de todo o seu de meu bem Da minha fantasia, meu mundo é você Eu perdoe o tal, do you wanna dance? E te abraçado, do you wanna dance? Eu perdoe o tal, 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 do you wanna dance? E te abraçado, do you wanna dance? Lembra' você, meu sol, do you wanna dance? Eu perdoe o tal, do you wanna dance? E te abraçado, do you wanna dance? Lembra' você, meu sol, do you wanna dance? Lembra-gul-se, eu sou eu mais no Pesma E isso se acaba Lembra-gul-se, eu sou eu mais no Pesma E isso se acaba